Música 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 Manda um beijo, olha! Mua! Chaba, maconha Música 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 O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Fica aí, que não sobe a música! Ela é a Rosela! Ela é a galera! Ela é a galera! Eu vou dar uma bagagem! Eu não sabia que ele ia fazer! Nossa, eu não posso fazer! Eu não posso fazer! Eu não posso fazer! Eu não posso fazer! Eu não sei o que você está fazendo! Como é que eu estou fazendo? Eu não posso fazer! Mas eu não vou deixar! Não vai graçar! Gravando... Estamos começando mais... No vídeo do terceiro mês, o apoio agente de Injúdia e de ararararara, e o relacionamento do Hatoruja. Hatoruja é o patagone que ganha uma troca de área grátis. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, dyeahOO A CIDADE NO RESA prayers A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu estou aqui ó, professor, peraí, professor, eu vou ver para o professor, Juliana Guimarães Morreia, Luiz Carlos Magalhães. Oi, eu estou aqui, 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 eu estou aqui. Eu estou aqui, 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 eu estou aqui. Bom, vai o filho da legítima. Agora, já prometa. Caraca, já promete, só. Homenagem do caras. O que mais? Marisa. Marisa, é da família. Não, 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 não.